Neste final de semana, o treino dos jogadores do Blackhawks foi bem diferente. Nada de jogadas bruscas. Os empurrões e derrubadas típicos do futebol americano foram substituídos por sorrisos e gestos de carinho. Na manhã do último sábado, os rapazes da equipe gasparense exercitaram a força do coração, visitando crianças internadas na ala pediátrica do Hospital Santo Antônio em comemoração ao Dia das Crianças. O Blackhawks hoje tem um compromisso muito maior do que jogar o futebol dentro dos campos. Tem um compromisso maior com a sociedade. Então, isso é uma coisa do futebol americano e do próprio esporte, da modalidade, que é essa questão de ajudar e estender o braço. Então, hoje a gente pode fazer uma fração desse bem aqui na pediatria do Hospital Santo Antônio e a gente espera estar dando continuidade a esse trabalho, levando talvez para o Hospital de Gaspar, levando para outras entidades e a gente espera que a sociedade sempre possa contar com a gente da mesma forma que a gente sabe que pode contar com a sociedade. Os jogadores arrecadaram material escolar para auxiliar nas atividades realizadas pelo hospital com os pequenos pacientes. Além da entrega dos donativos, o time procurou levar um pouco de alegria e distração às crianças, simulando um jogo de futebol americano. Então, em conversa com o Diogo e com o pessoal do time, por que não fazer isso? Está nas nossas mãos poder ajudar e poder fazer o bem. Tendo em vista esse conceito de trabalho em equipe e poder ajudar, a gente pensou, vamos no Santo Antônio? Vamos para o Santo Antônio. Contato com a assessoria de imprensa do hospital e com a assistência social do hospital, a gente conseguiu fechar essa parceria. E é o primeiro, de como o Diogo falou, de muitos outros trabalhos de cunho social que o nosso time pretende implementar na região do Vale. Hoje nós conseguimos uma boa doação entre os próprios atletas, cada um correu atrás, de materiais escolares. Em conversa com a pedagogia hospitalar do Santo Antônio, eles acharam melhor a gente trabalhar com material escolar e não brinquedos, que foi a nossa ideia inicial por causa do Dia das Crianças. Mas o material escolar vai dar muito mais do que só alegria, vai ajudar no desenvolvimento do trabalho de várias crianças. A ação do Blackhawks foi integrada à Semana das Crianças realizada pelo hospital e foi muito bem recebida por suavizar o dia a dia já bastante difícil dos pacientes em uma ala hospitalar. Então são ações que contribuem efetivamente na humanização, que trazem um conforto para os pacientes, para os pais, que ficam aqui internados durante tanto tempo, que muitas vezes o espaço hospitalar acaba sendo um tédio. Então essas visitas a gente organiza de uma forma de controlar a questão da CCIH, como elas devem acontecer, então a gente coordena. E são muito importantes, trazem alegria nos pacientes e para os funcionários. A ideia do time é repetir a ação outras vezes, abrangendo também outros hospitais, como o de Gaspar.